Quem diria que confissões em uma pista de dança pudesse fazer tanto barulho? Olá mundo, eu sou a Carol Castilho e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bem-vindos a mais uma história da música. Dá pra acreditar que um dos hits mais dançantes da Madonna já tem 18 anos? Pois é, Hung It Up chegou a maioridade da melhor maneira possível. Fala sério, você que tem menos de 18 anos, eu tenho certeza que já ouviu essa música naqueles vídeos de evolução que a gente vê rodando pelas redes sociais. Olha, eu não sei onde você estava e o que você estava ouvindo em 2005 quando a música foi gravada, mas vou dizer por mim, foi a primeira vez que eu ouvi Madonna na minha vida, foi Hung It Up. Eu me lembro que eu voltava da escola, eu estudava no ensino mesmo, acho que eu estava na quinta série, se não me engano. Aí naquela época tinha muito canal de música, sabe? Como Mix TV, MTV. E eu assistia a Mix TV e sempre, às seis horas, entrava o Top 10 com a Marieva. E simplesmente, Hung It Up quase todo dia estava no top. Era o primeiro, era o primeiro lugar de mais pedidos. Eu confesso a vocês que eu demorei pra gostar da música, mas também, a partir do momento que eu gostei, eu não parei mais de ouvir, tá? E aproveitando que Hung It Up foi lançado em outubro de 2005, no vídeo de hoje nós vamos conhecer a história por trás dessa música, que fez tanto sucesso e desse álbum tão dançante da Madonna. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Hung It Up foi lançada nas rádios no dia 17 de outubro de 2005. É o primeiro single do álbum Confessas All A Dance Floor, o décimo álbum lançado por Madonna. Velho, eu não sei se você teve essa impressão, mas sabe quando você ouve uma música, mas lembra de outra? Essa é a intenção mesmo, tá? Porque, na verdade, Hung It Up é o sample da música Gimme, Gimme, Gimme da banda ABBA, que também é excelente e eu sou super fã. Mas olha só, gente, não é porque ela é a Madonna que ela conseguiu o sim imediato do ABBA, não, tá? Na época que ela estava promovendo o disco dela, ela cedeu algumas entrevistas, entre elas, para a revista britânica Attitude. E nela, ela disse que praticamente teve que implorar pra que eles liberassem o sample com a música Gimme, Gimme, Gimme. Madonna disse que enviou uma carta aos compositores da música, que é Benny Anderson e Björk Overs, integrantes da banda ABBA, né? Já que os músicos raramente não liberam o que outros artistas e bandas façam o sample com suas músicas. Abre aspas. Enviei meu emissário a Estocolmo com a carta e o disco, implorando a eles, dizendo o quanto dou lá pra música deles, dizendo que era uma homenagem, o que é verdade. E eles tiveram que pensar a respeito. Eles não disseram sim de cara. Eles nunca deixam ninguém samplear a música deles. Eles poderiam ter dito não, mas graças a Deus não fizeram fecha aspas, disse Madonna Attitude. Alguns anos após o lançamento de Hug It Up, Benny Anderson, um dos integrantes do ABBA, explicou por que eles liberaram que Madonna usasse a sua música. Abre aspas. Recebemos pedidos de muita gente querendo usar nossas músicas, mas normalmente dissemos não. Essa é apenas a segunda vez que autorizamos alguém. Dissemos sim dessa vez porque sempre admiramos muito a Madonna. Ela tem coragem e tem estado aí nos últimos 21 anos. E isso não é mal. Se não fosse bom, não teríamos dito sim. É uma faixa maravilhosa, 100% pop e completou Benny Anderson. Então assim, você tem que estar num grupo muito celebre, você tem que ser um artista muito bom pra conseguir usar a música do ABBA. Só a Madonna e mais um conseguiu isso. A outra música que o ABBA autorizou o sample foi do The Fugies, que sampleou a música The Name of the Game na faixa Rumbled in the Jingle, de 1996. Hug It Up pode ter diversos significados. Claro, pode ser amor, problemas no relacionamento e obviamente o apoio que Madonna dá às mulheres para que nós nos sentimos fortes e independentes. E eu não preciso nem dizer aqui das referências do eletropop dos anos 70 e 80. A Madonna, ela nunca foi uma unanimidade, assim, né? Claro, ela é uma artista incrível, excelente, eu simplesmente amo ela. Mas diversas vezes na sua carreira ela foi muito criticada. E eu acredito que esse álbum, Confessas on a Dance Floor, é um álbum, assim, que praticamente unânime em dizer que é um dos melhores da Madonna. Sério, eu não conheço ninguém que fala que esse álbum é ruim. Porque ele é muito compactado, ele é muito completinho, né? Na época que foi lançado, os críticos fizeram várias observações, né? Análises. E eles disseram que este é o álbum mais gay da Madonna, né? O álbum que você realmente tem vontade de dançar, de estar numa pista de dança. A música Hang It Up é muito esponjosa, muito, sabe? Muito, muito, muito glamour, assim, entendeu? Você não fica quieta se ouvir ela, né? E eu concordo totalmente. E a gente tem que colocar também que esse álbum tem muitas referências do início da carreira da Madonna, né? Eu vejo um pouco de Holiday, né? Aquelas músicas que ela tocava nos anos 80, Borderline, enfim. Eu acho esse álbum um dos melhores dela. Uns dizem que é a última epopeia da Madonna, mas eu acredito que não. Ela fez outros trabalhos tão incríveis quanto. Bom, e depois de tantos elogios, é claro que esta música e este álbum quebraram alguns recordes. Normal pra carreira da Madonna, né? Minha índole, você é perfeita. Hang It Up recebeu diversos elogios de críticos musicais de música contemporânea. Observando que a canção recuperou a grande popularidade da cantora, que teve parte dela perdida devido às controvérsias políticas e sociais de seu último álbum, American Life, de 2003. A faixa obteve um grande sucesso comercial, chegando ao topo de paradas de 45 países ao redor do mundo. Assim, entrando para o livro dos recordes, o Guinness Book, como a canção que mais ficou em primeiro lugar da história. A música tornou-se o 36º single de Madonna a entrar no top 10 da Billboard Hot 100, empatando com Elvis Presley no recorde de artista com maior número de hits top 10. O videoclipe de Hang It Up é um verdadeiro tributo à dança. A coreografia de Madonna é inspirada nos filmes estrelados por John Travolta, como Os Embalos de Sábado da Noite, de 77, e Greeds nos Tempos da Brilhantina, de 78. Fala sério, ou com Madonna ou com John Travolta, todo mundo já fez isso aqui. Impossível ninguém nunca ter feito. Quando gravou o Hang It Up, Madonna se recuperava de um grave acidente com um cavalo e não sabia se voltaria a dançar. Ainda bem que voltou, né? Porque a gente adora coreografia com ela. E apesar de se passar em diversas cidades do mundo, o clipe foi gravado apenas em Londres e Los Angeles. Olha, pra fazer história, a Madonna precisou de um colar rosa, um penteado à la Farrah Fawcett e uma caixa de música nos ombros. Pois é. Mas e você? Gosta do álbum da Madonna? Gosta dessa música? Você também sente a vontade de dançar quando ouve ela? Deixa aí nos comentários. Bom, pessoal, essa foi mais uma história da música de hoje. E realmente espero que você tenha gostado. E se você é fã da Madonna, assim como eu, e gosta das músicas dela, tem um outro vídeo que eu fiz sobre ela, que é explicando a história da música Vogue, icônica também, maravilhosa. Eu vou deixar aqui nos cards. E se você criar curiosidade, você vai lá ver. Cara, depois desse vídeo, eu tenho certeza que eu vou trazer outras trocentas músicas da Madonna, porque é muito tempo de carreira. Eu tô acompanhando a Celebration Tour. E, nossa, gente, precisa de vir para o Brasil, sério, precisa muito vir para o Brasil. Por favor, Madonna, traz para o Brasil. Eu te imploro, eu nunca te implorei nada, mas seria simplesmente incrível. Bom, se você gosta desse tipo de vídeo, comenta, curte, compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, porque toda semana tem conteúdo novo. Então é isso. A gente se vê. Até o próximo vídeo. Valeu!